Rádio Botafogo Boa noite a todos Olha, a gente tem trabalhado bastante Tem faltado trabalho, empenho nosso, nossa parte E... acho que o jogo hoje realmente teve umas nuances interessantes No que respeita a gente poder utilizar ou não a formação que iniciou Mas o fato é que a gente tentou de todas as maneiras Eu acho que não é exatamente a formação que define o resultado em si Ajuda, lógico que ajuda Mas a gente entende que entramos com a formação que deveríamos ter entrado E como a gente não conseguiu muita eficiência, fizemos a mudança Tivemos as nossas oportunidades Mas infelizmente hoje a bola, principalmente a bola do pênalti Tinha que entrar a mérito do goleiro do Fluminense E agora é... segue Zé Ricardo, boa noite Estamos ao vivo aqui na SPN Brasil Eu queria que você falasse da situação do Botafogo Você chegou há pouco tempo, evidentemente Mas o Botafogo não conseguiu uma recuperação aí sob o seu comando Porque a fase do time realmente... O Botafogo não faz um bom campeonato brasileiro Já são três jogos sem vencer A última vitória foi contra o Sport E você tem um jogo contra o América Mineiro na próxima rodada Jogando o Newton Santos Que praticamente tem uma obrigação da vitória A gente sabe que essa coisa de obrigação é complicada no futebol Mas tem uma obrigação Porque se o Botafogo não vencer esse jogo Pode ir para o Z4 na próxima rodada Como é que é viver essa situação? O Botafogo, você que viveu situação parecida no Vasco E agora está enfrentando esse tipo de situação Fluminense, Vasco, Botafogo São times que tem um poder aquisitivo muito baixo atualmente E não estão conseguindo fazer boas campanhas Olha, isso era um momento realmente sensível Um momento de pressão Mas acho que a pressão faz parte do uniforme do atleta Uniforme de nós, da comissão técnica Essa é a nossa profissão Esse momento delicado A gente tem que ter equilíbrio, calma Para a gente solucionar nossos problemas dentro de casa Dentro do nosso plantel, dentro da nossa comissão técnica Hoje foi um clássico Um jogo que o Fluminense teve um primeiro tempo melhor O segundo tempo a gente voltou mais ativo Criamos algumas oportunidades Tivemos o lance do pênalti Precisamos abrir o time um pouquinho mais E por isso a gente também Acabou dando algumas oportunidades do Fluminense No final do jogo até definir a partida Mas principalmente depois do pênalti O jogo ficou realmente emocionalmente para a gente difícil E agora a gente tem, como eu te falei A gente precisa ter calma, tranquilidade Continuar trabalhando Porque isso não está faltando E buscar nossas soluções ali mesmo Ricardo, prazer falar com você mais uma vez Boa noite Zé, no primeiro tempo vocês tiveram duas oportunidades De empatar até virar O chute do Rodrigo de Lindoso Uma cabeçada do Chiesa Que o Júlio César fez duas defesas No segundo tempo você teve o pênalti a seu favor E você tinha três atacantes Você tinha o Brenner, o Chiesa E também o Eric Que até me falou na entrevista Que queria bater o pênalti Porque essa é travante Vive de gol E atacante Você deixou que o Rodrigo de Lindoso Batesse O porquê essa troca Essa oportunidade De não deixar para um atacante Sim para o Rodrigo de Lindoso Boa noite Não é questão de deixar não O Lindoso é o batedor oficial da equipe Caso ele não esteja em campo Seria o que? Isso é determinado no vestiário E não tem nada de Nada de anormal nesse ponto Perdeu O goleiro foi eficiente Adivinou o canto Não foi esse o motivo da nossa derrota Boa noite De fato o Botafogo paga pelo atual momento Na tabela de classificação Por esse aproveitamento Principalmente jogando fora de casa Zé Porque o aproveitamento Beira 15% apenas Tem apenas uma vitória Sem dúvida É importante No campeonato brasileiro Você pontuar fora de casa Se você aspira Alguma coisa maior na competição Os pontos de fora de casa Que realmente acabam fazendo a diferença Então A gente lamenta muito a derrota A derrota que a gente Esperava pelo menos Pelo que desenrolou o jogo Num empate Mas Como eu lhe falei As nossas soluções estão dentro do nosso plantel Dentro da nossa casa Dentro da nossa comissão técnica É isso que a gente vai trabalhar Descansar um pouco a cabeça Que esses atletas Também sofrem essa pressão Que nós sofremos E é normal Porque todos entendem A importância A grandeza que é jogar no Botafogo Então é normal Que essa pressão Exista E que bom que existam Entre eles também É Tem se cobrado bastante Em relação a isso E agora Voltar na terça-feira Fazer uma semana boa Enfrentar o América Com obrigação sim De a gente ter que fazer os três pontos No região Você falava aí Em solução No primeiro tempo Quando o Matheus Sentiu aquele problema Na entorça No pé Você tinha pedido Para o Leo Valencia Fazer o aquecimento E ao longo desses 90 minutos Você optou Pela entrada De um atacante de lado Um centroavante Um lateral E não um homem Talvez que tenha Uma característica Mais de pensar No setor de meio campo Por que dessa decisão Em três substituições A gente já entendia Que o Eric Poderia fazer a função Por dentro Até porque Estava muito difícil Tocar a bola No meio de campo Além da boa marcação Do Fluminense Também o campo Estava bem Desculpa Estava bem difícil ali Então a gente Pediu ao Eric Para fazer um jogo Por trás do 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 Kiesa Para que pudesse Atacar um pouquinho As suas diagonais E aí Depois Eu precisei Tirar o Márcio Entendi Que com a Adiantar A nossa marcação A gente poderia Dar alguns Contra-ataques Para o Fluminense E aí sim O Marcinho Já com o cartão Amarelo Me preocupava O Everaldo Estava tendo Um bom desempenho Ali Então resolvi Tirar o O Márcio E botar o Luiz Decado Por esse motivo E depois no final A gente poder fazer A flutuação Não só do Do Eric Mas também Chegando com o Brenner Ali O Eric deixando Já que estava bem Desgastado Deixando ele aberto Do lado direito Para que a gente Pudesse recuperar Essa bola E acioná-la Ali Que é sempre Um jogador perigoso E um jogador Que incomoda A defesa Vemos para esse 2-4 Mas acabou Não dando certo Quer dizer Até deu Criou-se a situação Do pênalti Mas infelizmente A bola não entrou E a gente amarga Essa derrota Boa noite Fechou Fechou bem Então Acabamos Acabamos Sofrendo Não sei A gente A gente Tenta A prefeitura A prefeitura América Que resultou na derrota Mas foi um espetáculo Horroroso De se ver Até para Para o pessoal Que estava lá em cima Bom A busca da melhor formação Ela é constante Independente De qual estrutura Ela sempre está buscando Os melhores atletas Nos seus melhores momentos E sobre o gramado do Maracanã É lamentável Lamentável Essa palavra Que a gente tem Para expressar A condição do gramado Ok gente Tá Ok Mais um Zé Zé Só Queria te perguntar O Botafogo Tem oscilado bastante Ele jogou muito bem Contra o Sport Depois jogou muito mal Contra o Grêmio Muito bem Contra o Cruzeiro Depois novamente Muito mal Você acha que A sua seleção Tende mais por ser Muito jovens No elenco A pressão ali Nervosismo Com o Z4 Perto Cobrança O que você atribui Mais a essa oscilação Eu acho que As situações Que são criadas É Logicamente que Depende muito Cada Cada um Administra de uma maneira Mas o que O que a gente entende A gente sabe A gente se cobra Em relação a isso E sabem que E sabem que É A pressão Ela vai existir Não tem a menor dúvida Jogar em clube grande Jogar em time de camisa A pressão existe E eles tem que saber Administrar isso E é nessas condições Que a gente tem que dar A volta por cima A gente até a próxima Eu preciso aí